Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não há, não acredito, hein? Corre lá, se inscreva, aproveita, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Deixa seu like, seu like ajuda demais na divulgação do vídeo. E me siga lá no Instagram também, arroba mamachutze. Gente, aonde será que eu estou hoje? Aonde será que eu estou hoje, ó? Hoje eu vim aqui na Sofis Chiquet, ó, uma perfumaria top, 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 super chique que tem aqui em Atibaia para poder mostrar para vocês todas as novidades, o que tem de novidade de maquiagem, de produto para cabelo. Olha, muita coisa top, eu já dei umas piadas aqui dentro, ó, maravilhosa. Gente, aliás, eu fiz essa minha maquiagem linda, vai ter vídeo no canal, aqui na loja, gente. Então bora lá, vem comigo, vem comigo para a gente poder... Hoje a gente não vai garimpar, a gente vai ver as novidades do mundo da beleza. Tchau, tchau. Se inscreva. É maravilhosa. Tem um monte de produto legal. Eu vou mostrar algumas coisas pra vocês. Eu quero começar mostrando um que eu não sei se vocês conhecem. A moça deixou até aqui pra mim. Esse produto aqui maravilhoso. Vocês lembram do Miracle? Aquele que a gente coloca e puxa, suga pra fazer o cacho? Então, a Kiss criou uma versão dele que, na verdade, parece um babyliss normal, ó. E ele também. Você prende o cabelo aqui, você aperta. Tá vendo aqui, ó? Essa partezinha aqui. Isso aqui. Você prende o cabelo aqui, aí você aperta e ele suga. Que nem o Miracle faz. E olha, gente, muito legal. Sem o risco do cabelo prender. Porque o Miracle, às vezes, dá uma prendidinha dentro, dá um pânico do seu cabelo não sair dali nunca mais. Esse aqui não tem esse problema. Gente, amei. Vou mostrar a caixa dele pra vocês. Esse aqui, ó. Red Pro InstaWave. Modelador automático da marca Kiss. Kiss arrasando, hein? Só fazendo coisas... Outra coisa bacana que eu achei aqui na loja é a base da Mari Maria. O pessoal de Atibaia que tá atrás da base da Mari Maria. Vem aqui na Sufisque que aqui tem. Não precisa comprar na internet. Ficar três horas, três meses esperando, sei lá. Aí tem aqui. Eu já testei, gente. A minha cor é a nude, se eu não me engano. A nude, ó. Esse o tomzinho aqui. Gostei, gente. Ela marcou um pouquinho, mas assim... Nada demais, como o povo fala. Muito boa. Mas o que a gente tem de make, de cabelo? Vou mostrar alguma coisa de cabelo agora. Vamos lá. Lula, que é maravilhosa. Esse creme aqui é fantástico, tá? Padrão Kerastase. Eu gosto muito. Mas o que a gente tem? Lula, Lular tem um medicador de cacho, gente. Sensacional. Eu uso. O cabelo fica lindo. Pra vocês da Salon Line, o meu vídeo de compras, que eu tô apaixonada pela marca. Aqui tem um monte de coisa da Salon Line, ó. Pra cabelo liso, cabelo cacheado, cabelo em transição capilar. Olha a gelatina. Essa aqui é pra transição capilar. Tem a gelatina, que na verdade é geleia essa, tá? De vinagre de maçã e tem a linha completa. Babosa. Ó, a linhazinha de coco aqui. Ó, água de coco. Ó, pros cabelos lisos. Liso, liso ondulado, mas tem pra liso também. Liso micelar. Enfim. Uma linha bem completa da Salon Line. Ai, gente, isso aqui é maravilhoso. Essa linha. Esse aqui, na verdade, é o shampoo. Mas eu tenho o umidificador de cacho. É muito bom dessa linha maionese. É muito bom dessa linha. Que é a Inoar. Cadê? Cadê a Inoar? Inoar. Eu gosto muito, eu tava até falando aqui, que é uma linha que funciona muito bem no meu cabelo. É, e olha isso daqui, gente. Ó, shampoo e condicionador de um litro. Acho que é um litro isso. É um litro. Gente, olha o preço. Muito barato. Eu só não compro porque eu já comprei tanta coisa, gente. Tanta coisa. Inclusive aqui. Ó, tinta pra cabelo. Tem da Beauty Color. Tem linha profissional também, ó. Da Mende. Eu já usei a Mende. Já usei a Aquaflora. Mas o quê? Eu acho que do que tem aqui, eu só usei essas duas marcas. As duas são ótimas. Gente, eu tô apaixonada por esse shampoo. Olha que embalagem mais linda. Não é linda? Vamos ver o que que ele é. Olhos de Madagascar. Restauração de danos e brilho intenso. Hum, da Mende. Ó, tem Cadivel também, gente. Bianca Andrade fazendo Garota Propaganda deles, ó. Tem bastante coisa. Ó, eu tô... Gostei desse kit aqui. Ondas e cachos. Linha. É... Eu conheci quando eu fazia... Quando eu corria. E o primeiro produto que eles lançaram, assim, que salvou muito a minha vida foi isso aqui, ó. Que era um pouquinho diferente desse. Esse daqui pode até ir na piscina. Na minha época era só pra poder desembarassar o cabelo. Não fazer aquele nó quando você corre. Meu cabelo embarassa demais, gente. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui, ó. Pra quem faz natação, enfim. Ele é super completo. E não deixa o cabelo embolar. Outra coisa legal é esse bastãozinho aqui deles, ó. Bastão e protetor de pele. Que não deixa fazer aquele atrito, aquela bolha. Eu fazia no peito. E na linha do meu polar. Marcava, fazia bolha e, enfim. Isso aqui salva a vida, hein. E os protetores solares com base. Que não escorrem no olho. E, ó, tem até corzinha, gente. Gente, vocês me perguntam demais sobre marca de cinto. É uma das perguntas que eu mais recebo. Que cílio você usa? Que marca você indica? E, olha, pra mim, os cílios mais bonitos da face da terra são essa linha da Kisa Lash. Ela é mais cara, tá? Do que esses ou que tem essa linha aqui deles também, que é da Kisa também, que é mais básica. Mas esse cílio aqui, gente, é maravilhoso. Esse aqui é o Gala. Tem versões menores, pra quem gosta de cílios menores. Ó, pra quem gosta de um cílio mais discreto. Tem essa daqui. Tem outras. É que aqui na loja ela tá pra receber mais. E tem aqueles cílios tradicionais da Kiss. Que são lindos. Eu fiquei apaixonada nesse aqui, ó. Lindo, né? Eu usava muito o Alnaturale. Que eu acho que é o carro-chefe deles. O nude também é bonito. Aí tem... Você vai pela numeração aqui, ó. O nude 3. Aí tem o nude 4. O nude 2. Enfim. Eu usava... Eu acho que eu usava o nude 3. Alnaturale. Fica bem bonito. Bem bonito mesmo. Aí também, mesmo esquema. Alnaturale 2. Alnaturale 1. Enfim. Bom, essa é a minha diquinha de cílios. Aqui também tem as unhas. Essas unhas aqui que precisam de cola. E tem as unhas que são autocolantes. Eu usei muito essas aqui, gente. Agora eu uso, eu acho que cola mesmo. Eu uso unha da Kiss, mas não é essa daqui. Eu uso chips. Mas é como se fosse essa, tá? O longo. E aí você cola com a colinha deles. Que é maravilhosa, gente. Ó, aqui só tem essa daqui no momento. Também é muito boa. Essa aqui é de pincelzinho. Ela dá mais... É... Por ser de pincel, tá vendo? É mais fácil de aplicar. E não borrocar tudo. Mas eu gosto da verdinha. Olha o pessoal que gosta de maquiagem. Aqui também tem bastante pincel de maquiagem. Eu sou apaixonada por essa linha da Kiss. Pra mim, esse aqui é meu pincel favorito de esfumar. Ou seja, eu tenho até dois dele, ó. Amo esse pincel, gente. Amo. E de blush, né? Blush, contorno. Eu uso esse aqui, ó. Olha que maravilhoso, gente. Muito bom, gente. Vocês querem investir num pincel? Podem comprar esse sem medo. Pra blush. Ele tem esse formato aqui, ó. Meio na diagonal. Que é super bom. A moça tava me mostrando essa linha aqui da Trata Brasil. Que é uma linha com preço super em conta e muito boa, gente. Gente, eu tô com umas amostrinhas. Eu vou provar e depois eu faço uma resenha até aqui pra vocês. Ó, se eu não me engano, desse produto e do Detox. Vou testar, gente. E aqui a linha da Bruna Tavares, gente. Olha o que é que tem. Olha eu ali de fundo. Ó, iluminadores. Esses iluminadores dela são maravilhosos. Temos pó compacto, os batons, a linha de batons. Tem uma coisa que eu até comprei, gente. Que, olha, maravilhoso. Esse cílio aqui, ó. Esse rímel, máscara de cílios, maravilhosa. As bases novas. Esse iluminador que é bafo, gente. Lindo, lindo, lindo. Aqui tem mais um pouquinho de... Aqui, na verdade, é gloss. E olha o que que tem aqui também. O lip tint da Bruna Tavares, gente. E tem um produtinho aqui que eu quero muito indicar pra vocês, que eu uso bastante. É um diluidor de maquiagem. Então, você tem aquele delineador em gel que tá durinho. Algum produto que precisa ser diluído da sua maquiagem é muito bom esse diluidor. Eu uso e gosto bastante. E aqui a linha da Tracta, gente. Olha só aqui. Quanta coisa. Os batons são lindos. Ó, eles também têm... Ah, não. É da Bruna Tavares esse, ó. São os... Os provadores. E a nossa queridinha Ruby Rose. Também tá presente aqui, ó. Sabonete. Tem demaquilante. Tem dala também, gente. Tô louca pra testar esse blu. Tô meio... Tô meio... Tô meio... Tô meio... Olha esses iluminadores, gente Além de lindo, em formatinho de flor Gente, eles são muito pigmentados Ó, esse aqui é bem clarinho Pra mim teria que ser esse aqui, ó Vou abrir aqui pra vocês Ó, gente, eu apoiei aqui só pra vocês poderem ver Esse iluminador aqui, esse aqui é meu tom Ai, não dá pra ver direito aqui no vídeo Mas, nossa, ele é tão lindo Ó, dessa marca aqui Também é da Ruby Kiss Essa cor aqui é a Golden Green Lembra que eu falei da Lola pra vocês? Deixa eu até mostrar Desse creme aqui que eu amo Dream Cream, é um creme maravilhoso Pra quem gosta de Kerastase, acha que só Kerastase presta Experimenta esse creme aqui e depois me fala Aí eles lançaram um perfume, gente É extremamente cheiroso Você não tá entendendo E com um fixador ótimo Porque ele é a base de óleos essenciais Tá vendo? É 95% de ingredientes de origem vegetal Gente, ele é maravilhoso É mega cheiroso E por um preço incrível E por um preço incrível Vem 110ml Aqui, ó 110ml por 52 reais 53 reais, vai E cada perfume melhor do que o outro Pena que vocês não conseguem sentir o cheiro Aqui também lançaram, gente Além da colônia Olha esse sabonete, gente Esse aqui Não está, ele tá presinho ali Eu não vou conseguir mostrar Ele vem nessa caixinha Ó Ó, aqui também Mais sabonete Ó, aqui Olha só que embalagem mais linda Ó, chai, cravo Cardomomo Nossa, isso aqui deve ser muito bom Mas olha só que lindinho Olha isso aqui, gente É uma linha coreana Que chegando no Brasil Olha quem trouxe CLG, gente A parte de cosméticos deles E Uma das marcas mais vendidas na Coreia E olha só Também temos aqui Shampoo de perfume Hum, deve ser cheiroso, hein Olha essa linha aqui Brai Gente, eles têm uma máscara líquida Olha só que legal, gente Ó Máscara líquida de queratina Muito boa, gente Olha só A linha e a embalagem maravilhosa, né Vocês que gostam de máscaras, ó Faciais Tem uma máscara aqui, ó Com ácido hialurônico Ó Ela é um pouquinho mais cara que as outras Justamente por causa disso Maravilhosa, gente Olha aí Tem máscara calmante Tem máscara de ouro A cara da riqueza Rejuvenescedora, ó Com colágeno Tem máscara iluminadora Tem máscara, ó Isso aqui pra diminuir poros Preciso desse Meninos, isso aqui é um blush Ó Não testado em animais, ó E é vegano Ele é lindo Eu vou abrir pra vocês Ele é um tom meio avermelhado Mas ele tem, ó Vocês estão vendo o brilho? Ó, eu passei um pouquinho aqui na minha mão, ó Ele é como se fosse um blush, gente Mas ele serve de iluminador A coisa mais linda que eu já vi Olha só Olha o brilho Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa aquele like Se inscrevam no canal Todo o endereço, telefone Todas as informações do Subisque Vão estar aqui na descrição do vídeo Eu vou voltar mais vezes aqui Que dá pra fazer muita coisa legal Gravar muitas coisas legais aqui pra vocês E é isso, gente Ó, loja maravilhosa Vou dar uma olhada Aplausos Aplausos Eu vou colocar o endereço aqui embaixo Um número bonitinho Pra vocês Tem uma penteadeira linda aqui, ó Me maquiei aqui hoje E é isso, gente Um beijo no coração de vocês Se lembre-se sempre Eu amo vocês Tchau Tchau